Música Cabelo da Dona e Coutry, pra mostrar que é de vilão Lá do pau e lá do bem, nós é bom, mas não é bom bom O doce da roneteira entre becos e biel Veio a preta e meia branca que nós joga na canela Luz e montadinha cá, em cima da cerveveu E Coutry não cresce o ano, vai, tá tudo pra que valeu, vai! Menina, cê coração, bandido apaixonado E cadê o amor? Foi pra casa do caralho Veio fim na relação, você não acreditou Por causa de traição, o amor acabou E cadê o amor? Foi pra casa do caralho E cadê o amor? Foi pra casa do caralho Não existe mais amor, a moda é uma pentada Usando camisinha, pele é pele, amor furado Sou foda, na cama de esculacho Na sala ou no quarto, no bebo ou no carro Eu sou sinistro, melhor que seu marido Eu acho seu amigo, no escuro eu sou um perigo Mas não se esqueça, que eu sou vagabundo Depois da vitaria começou a rolar no mundo É o brinquedo É o milagre É o milagre É o brinquedo Tá lançando uma de novo E tá de volta, vai, 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 vai! A mina aqui do baile Se prepara pra sentar Eu bolando desse jeito Vai me fazer delirar Ah, eu vou gozar Eu sou outro cacau-piru A cada segundo nós dá uma acelerada E a cada acelerada é o tipo de risa Vai, 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 vai Vai, vai Vai que o 9 e 0 os vizinhos já até desplou Vai, 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 vai Vai, vai, vai Deixa os garotos brilharem Bebe, pega, bate, não fica com vontade Meu pirula, só o botão, derrete, não chocou, não fez Eu tô borradão, eu vou sarrar e tu com o copo de uísque na morte É o brinquedo, é o bilado, é o brinquedo Tá lançando o mar de novo, e tá de bota, e tá dentro do bar Seita na peça de prata, quica no fuso de ouro Seita na peça de prata, quica no fuso de ouro Que ele nega, que ele nega, que o pacote é temperada Mas a gente faz esse diventa Que ele nega, que ele nega, que ele nega, que ele nega Que ele nega, que ele nega, que ele nega, que ele nega É de diventa Eu já quero dar toda a vida, que quero pra eu só me pegar Fica aqui, nós tá risada e passa pra acelerar Que ele nega, que ele nega, que ele nega Sol, coisa, sol, coisa Primeira, que ele nega, que ele nega, que ele nega Então vem sa- cá Mas cê gostar da putaria, cã-cēk, chuju da sua Peu, questa, da putaria, cã-cēk, chuju da sua Peu, questa, da putaria, cã-cēk, chuju da sua